Fala galera do Braco, tudo bem com vocês? Eu sou a Poliana da Zemodos MX e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês esse lançamento da Alete que é a joelheira Brace Zephram. Então vem comigo e... roda a vinheta! Bom, então pra quem não conhece a Alete, ela fabrica vários equipamentos, inclusive ela fabrica joelheiras, ela trouxe então uma nova versão dessa Zephram, ela melhorou a questão da articulação mesmo, ela fez com fibra de carbono e de vidro, ela melhorou a forração da joelheira e trouxe várias outras tecnologias. Então dá uma olhada primeiro no design dessa joelheira, como ela é muito bonita, como ela é bem... você olha pra ela e fala que ela é uma joelheira bonita, ajeitada, né? Você já não chega achando que a joelheira é um negócio muito estranho. Mas então vamos lá. A joelheira então, ela basicamente é composta em nylon, com fibra de vidro, o protetor de patela, que é essa parte aqui da joelheira, ele é composto em fibra de carbono. Então, ou seja, a joelheira vai absorver todos os impactos que seriam pro seu joelho estar absorvendo. Ela não vai deixar nada passar pro teu joelho, vai ficar tudo ali, o que vai diminuir a possibilidade de acontecer lesões no seu joelho. A Letty recebeu várias reclamações referentes à forração da joelheira, que incomodava muito, acabava deixando a pele irritada, o que fazia com que o piloto não conseguisse utilizar um outro tipo de joelheira após o uso da Letty. Então ela melhorou, ela trouxe uma forração em neoprene, que é uma forração mais macia e não irrita a pele. Por quê? Porque a Letty trouxe também um meião dentro com essa joelheira, então você vai comprar a joelheira e ela já vem com o meião. Que eu vou mostrar pra vocês agora, esse meião, pra vocês entenderem do que é que eu tô falando. Olha só, esse aqui é o meião que a Letty desenvolveu pra que você utilize ele junto com a joelheira. Ou seja, esse meião não vai deixar com que sua pele fique irritada e não tenha o contato direto com a joelheira. O que também diminui, é cientificamente comprovado, o que diminui também a probabilidade de você ter lesões no joelho. Ele é um meião, o tecido dele é em elástico, então ele estica bastante, mas ele mantém sempre o mesmo formato, então não vai acontecer dele esticar demais e ficar muito pulgado no outro joelho e na perna. Ele conta, pessoal, com esse aqui, esse desenho da Letty, que ele vai ficar bem certinho na tua patela e ele vai fazer com que a joelheira fique fixa ali, fique certinho e desenhe o teu joelho. O tecido dele, ele vai resfriar a tua perna quando ela estiver muito quente, mas também vai manter aquecida quando for preciso. Então ele vai trabalhar nos dois tipos de clima, quando for muito frio ele vai esquentar e quando for muito quente ele vai gelar a tua perna e o teu joelho, porque ele é um tecido bem geladinho, é um tecido térmico também. Então agora vamos falar um pouquinho mais da joelheira, né? Dá uma olhada que ela veio com três fechos. Você olha assim e você vê quatro tiras, mas a Letty desenvolveu também a terceira conjugada com a quarta. Olha só, ela transpassa aqui, ó. A numeração tá 3 e 2, né, porque a quarta é aqui embaixo. Ele transpassa e tem um engate mais rápido aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só como que ela abre bem fácil e ela fecha mais fácil. A Letty também recebeu várias reclamações referente à quarta tira, que no caso é a nossa terceira aqui. É... ficar muito folgada depois de muito tempo de uso. Eles pensaram em desenvolver, então, essas duas tiras que fiquem juntas e que deem mais segurança pra sua perna na hora da pilotagem. E por que que eles desenvolveram, então, esses engates mais rápidos e mais fáceis de ser colocado e tirado? Porque na hora que você sofrer um acidente, facilita muito a vida do socorrista, no caso. Ele vai poder tirar a tua joelheira mais rápido pra aliviar o ar ali, enfim, e teu joelho não sofrer lesões piores do que ele já pode ter sofrido ali com aquela queda. A Letty desenvolveu um sistema pra essa joelheira que ela não vai... Ó, você pode ver que ela não fecha por completo. Porque quando a tua perna hiper estende pra frente, quando ela fica muito esticada, acontece de ter uma lesão ali. A tua patela pode se deslocar, o menisco pode quebrar, os ligamentos podem romper, enfim. E olha só, aqui ela abre totalmente. Esse é o ângulo que a gente chama de 180 graus. Ela abriu total, porque ela não abre 360, né? Ela só abre 180. E ela vem com umas trevinhas, que eu vou pegar ela aqui pra vocês agora. Ó, ela vem num saquinho assim, a meia, as almoçadinhas, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor. E ela vem, essas travinhas aqui, ó. Diante desse plásticozinho, ela vem as travinhas que possuem numerações, ó. Por exemplo, tem 15, tem 20, tem 10. O que que significa isso? Você vai pegar essa travinha e você vai colocar ela aqui, ó. Tá vendo? Você vai ver que tem umas sobras ali pra você colocar as travinhas. Você vai regular a joelheira pra que ela abra de acordo com a quantidade, o tamanho do grau que você quer que teu joelho se abra e se feche. Então, você pode deixá-la regulada aqui, por exemplo, que seria um ângulo de 15, 20 graus. Por isso que essas negocinhas vermelhas aqui, as travinhas, elas vêm com esses números. Porque corresponde ao grau que a joelheira vai abrir e fechar. Então, agora eu vou mostrar as almofadinhas pra vocês. Porque, assim, ó. Ela já vem com algumas almofadinhas aqui, ó. Mas você vai colocar mais bolachinhas aqui nas laterais dela, pra que ela se ajuste ao tamanho da tua perna. Pra que ela fique alguma coisa bem confortável e que te dê segurança também. Porque conforto e segurança andam muito juntos nesse mundo off-road. Então, dá uma olhada que ela vem com as bolachinhas aqui, as almofadinhas. São bem confortáveis também, né? O prene, um tecido que ele não vai te incomodar. E tem de diversos tamanhos pra você regular a joelheira conforme o tamanho que você precise e o tamanho que você queira que a tua joelheira fique em você. Encerramos por aqui hoje, galera. Espero que tenham passado todas as informações pra vocês. Se ficou alguma dúvida, refreita essa joelheira. Ou se você tá na dúvida de qual marca pegar. Se você quer saber o que tem de diferença de uma brace, uma joelheira brace, pra um protetor do joelho, por exemplo. Deixe aqui nos comentários. Eu vou tá respondendo vocês. Segue a gente no nosso Instagram, nosso Facebook tá aparecendo aqui embaixo. Lá a gente posta várias novidades. Lá a gente posta vídeo no IGTV, os stories. O feed tá recheado de coisas pra vocês estarem com o febre do lar. Se ficou alguma dúvida também, chama a gente no WhatsApp. O link vai tá aqui embaixo, na descrição. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho. Que quando a gente postar um vídeo, já vai tá aparecendo pra vocês. O YouTube vai se encarregar de avisar vocês. E é isso aí, pessoal. Um beijão e até o próximo vídeo.